Embora não seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus é o mais quente do Sistema Solar. E não bastasse a temperatura, as condições ácidas da atmosfera do planeta não são nada convidativas para a vida como a conhecemos. Mas desde que cientistas encontraram fosfina, um gás que pode estar ligado à atividade de seres vivos nas nuvens de Vênus, vários estudos têm analisado com mais detalhes os dados sobre o planeta. O mais recente estudo, feito por uma equipe internacional de pesquisadores, se baseia em detecções experimentais históricas de amônia das sondas Venera 8 da União Soviética e Pioneer Vênus dos Estados Unidos. Segundo os cientistas, a amônia não deveria estar presente em Vênus. Então, se ela realmente estiver lá, o processo que a está produzindo é desconhecido. Os pesquisadores sugerem uma explicação ousada. E se houver vida nas nuvens de Vênus e for realmente a fonte da amônia. Então, o ambiente extremo das nuvens de Vênus, ricas em ácido sulfúrico, pode ser modificado para algo mais habitável. A amônia neutralizaria o ácido sulfúrico e iniciaria uma cadeia de reações químicas que explicariam as anomalias que os cientistas encontraram até agora na atmosfera do planeta. Nenhuma vida que conhecemos poderia sobreviver nas gotículas de Vênus. Mas a questão é que talvez exista alguma vida e esteja modificando o seu ambiente para que seja habitável, disse a coautora Sarah Seeger, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em um comunicado. Apesar de bastante peculiar, a vida é pelo menos teoricamente possível. Se é fato que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, os cientistas já fizeram uma lista do que procurar em busca de sinais de vida. Desde a confirmação da presença de amônia e oxigênio, até a evidência de que o dióxido de enxofre está sendo neutralizado em sais de amônio, até a detecção da presença de compostos orgânicos. Esta hipótese prevê que a detecção provisória de oxigênio e amônia nas nuvens de Vênus, por sondas, será confirmada por missões futuras, e que tanto a vida quanto o sulfito e sulfato de amônio estão presentes nas maiores gotículas na parte inferior da nuvem, afirmou o coautor Paul Rimmer, da Universidade de Cambridge, em um comunicado. Existem também vários outros mistérios. Se a vida existe, como ela se propaga em um ambiente tão seco como as nuvens de Vênus? Se estiver formando água ao neutralizar as gotículas, o que acontece com esta água? Se a vida não está nas nuvens de Vênus, que alternativa química abiótica está ocorrendo para explicar este esgotamento de dióxido de enxofre e água? Futuros experimentos e missões serão capazes de testar essas previsões e esclarecer essas dúvidas. Existem pelo menos três missões que visitarão Vênus até meados da próxima década. Estas missões poderiam testar estas hipóteses. E você, o que acha da possibilidade de vida em Vênus? Conta aí nos comentários. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. E você, o que acha da possibilidade? E você, o que acha da possibilidade?